E estamos de volta, estamos de volta com a Cultura Urbana, onde recebendo o Marcelo Reis de Amor e Revolução. Mas antes de a gente continuar o nosso papo aqui, eu queria só mandar aí um abraço, muito sucesso e muita merda aí para Alessandra Maestrini e Juan Alba, que estreiam hoje o espetáculo New York, New York no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon. Onde está acontecendo agora a estreia VIP para convidados e o espetáculo estreia para o público no próximo dia 14, quinta-feira. E também um dia antes, não tem como falar, no dia 13 acontece o último show da banda irlandesa U2, que se apresentou no sábado e no domingo aqui em São Paulo e faz o último show na quarta-feira, mas todos os ingressos já estão esgotados. E eles bateram o recorde aí de arrecadar 558 milhões de dólares só em ingressos vendidos. E esse recorde bateu aí o anterior, que era do Rolling Stones, pela turnê deles The Big Ear Banger Tour. E agora fica para essa nova turnê do U2, que agora bateu esse recorde em São Paulo, no Brasil. Isso aí. Mas agora vamos continuar o nosso papo aqui com o Marcelo. Estava falando sobre a tortura e eu queria pegar esse gancho para falar sobre o seu personagem. Que se explicasse para a gente mais ou menos o que é. É, então, meu personagem é um torturador. Apesar de ser um camarada completamente pacífico, extremamente pacífico. Eu acho até muito bom poder fazer alguém tão diferente. É um policial do DOPS, ele se chama Couto. E o Couto, ele é um cara que, em primeiro lugar, ele obedece ordens, como todos os militares falaram em algumas entrevistas e coisas que eu vi. Eles obedecem ordens. Mas chega um momento que o camarada, ele começa a se envolver tanto, tanto naquele esquema todo, né? Que foi a ditadura, que eu acho que ele, para ele, ele está fazendo certo. Sabe, ele tortura, eu gravei o dia desse uma cena que um personagem falava assim, mas vocês são torturadores, nós estamos do lado da lei. E o meu personagem falava assim, nós estamos do lado do Brasil. E eles realmente, aqueles homens, em algum momento eles acreditaram que eles estavam do lado do Brasil. Que eles estavam do lado da verdade e da justiça, fazendo, mesmo cometendo todas aquelas atrocidades, as cenas de torturas são bem fortes. Na sua opinião, existiu algum tipo de lavagem cerebral aí para os militares? Para eles acreditarem nisso, como você está dizendo, que eles acreditavam estar do lado certo e tomavam aquilo como sendo deles, né? Sendo uma luta deles mesmo, existia alguma coisa? Eu acho, eu acho que sim. E acho que como seria hipócrita da minha parte dizer que não acredito que os militares fizeram algum tipo de lavagem cerebral, assim como algumas igrejas fazem, assim como alguns partidos políticos também fazem. Mas eu acho que tinha uma coisa mais forte também. Vivíamos tempo de, um tempo em que a América Latina toda, é bom a gente colocar isso, era 1964 e a América Latina inteira tinha medo também de se tornar um regime marxista, de se tornar uma nova Cuba. Então, existiam muitas histórias ruins em torno dos comunistas, né? O medo dos militares, eles tiveram esse medo de que o Brasil se tornasse também uma ditadura comunista. Então, eram duas verdades. Eu acho que é muito profundo isso. Dava mais uns cinco, seis programas aqui para a gente discutir isso. Mas eu vejo que existe um lado que venceu e existe um resultado disso que foi a democracia. Então, eu acabo puxando uma sardinha para os revolucionários, com certeza. É, porque na verdade foi, eu acho que a democracia foi a saída aí que meio que o meio termo, né? Porque o socialismo mesmo é uma fórmula que se a gente pegar a história não deu muito certo, né? É, não deu certo na União Soviética, não está dando certo na China, não deu certo em Cuba. Então, são duas verdades e eu acho que assim, quando você chega no extremo de duas verdades, o irracional, ele pode vir. Então, eu acho que todas as guerras são baseadas nisso. As pessoas acreditam que o seu lado está certo, né? E aí é o perigo, porque quando você começa a deixar de conversar e deixar de ter diálogo para chegar às conclusões, aí vem a violência. E eu acho que esse é o nosso papel hoje com essa novela. Ser para as pessoas que a gente precisa conversar mais, antes de partir para a guerra, antes de partir para a luta armada, sabe? E antes de cometer crimes contra a natureza humana, né? Agora, na relação, na parte técnica da novela, que vocês estão atirando, aquelas coisas de... como é que é isso? Tivemos um bom treinamento, graças a Deus. É uma novela que eu sinto que a gente está muito bem calçado ali, sabe? Tanto com essa parte histórica, né, que foi passada para a gente, como também com a parte física e técnica. Você atirar com arma de festim não é um negócio muito fácil, não. Mesmo que pareça, não é muito fácil. Existem posicionamentos de câmera, existem regras básicas para que você não se machuque, não machuque o seu colega. E ali é festim mesmo, então realmente atira, realmente dá aquela pressão da arma. Realmente atira, dá uma pressãozinha na arma. Porque tem alguns seriados, algumas novelas até que usam só o barulho, né? Que o ator só faz o... É, tem só o efeito e o barulho. Não, a gente procura fazer o mais realista possível. E eu acho que está dentro do contexto da proposta de se mostrar como é que foi esse período. Na verdade, no E.Cru, a tortura, ela se parece muito com o que foi. As cenas de tiro também, as cenas de perseguição também. Sabe, eu acho que tem uma qualidade técnica muito a favor da verdade ali, né? Direção do Reinaldo Buri e em toda a concepção da novela. Legal, legal. E olha aqui, a gente recebeu uma mensagem do Daniel Marinho. Parabéns pela iniciativa e pelo convite ao Marcelo. Eu tenho que mandar um abraço pra ele, porque ele é meu colega de elenco. É, pelo que é um grande ator e companheiro de trabalho. Muito obrigado aí pela audiência também. E você faz parte desse núcleo aí que tem o Aranha, que tem os personagens... O grande Jaime Perriar, que eu aprendo todo dia fazendo cena com ele. Que você sabe que daqui a pouco já estão sendo odiados a novela, mas vai ser mais ainda. Como é que ele dá isso? É o Mico Puig também, né? Que faz o Filinto. É engraçado, assim. Eu já fiz vilão em novela. E é muito engraçado, porque parece que o vilão é mais sedutor, ele é mais envolvente, né? Mas tem gente que ainda meio que confunde, assim, na rua. Eu tenho com medo de tomar umas caçarolas na cabeça. Mas isso não acontece não, isso não acontece. Tem uma história muito curiosa disso. Na última novela que eu fiz, eu tava com a minha mãe, eu morava no Rio, né? Tô morando aqui no... Qual novela foi? Foi Os Mutantes, que eu fazia um vampiro. E ia na Record, por coincidência do Tiago Santiago, uma novela do Tiago Santiago. E eu tava buscando a minha mãe do aeroporto, e uma dessas crianças que vem, assim, no sinal, pedir moedinha, né? E tal, veio, e quando viu que era eu, ela saiu correndo, assim, é um vampiro, é um vampiro! E a minha mãe falou assim, ó, pelo menos tem uma parte, né? A criançada de rua, assim, no sinal, não te incomoda e tal. É uma coisa boa, né? Mas eu nunca acredito nisso. Eu acho que o brasileiro, ele tá tão envolvido com novela. A gente tá tão acostumado a ver novela e encontrar os atores, e ver que são pessoas completamente diferentes dos personagens, graças a Deus, né? Graças a Deus! A gente vai mostrar aí pra vocês a abertura da novela, que até é interessante porque foi feito como se fossem algumas cenas mesmo da novela, e vai contando aí um pouco do conflito maior ali, da hora realmente que eles vão entrar, que eles vão invadir tudo, né? Eu achei muito interessante também. É bem poético até, né, a abertura da novela. Quem não viu, veja, vale muito a pena. Então vamos lá? Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi um mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas desde chegar a roda viva E carrego o destino pra lá A gente vai contra a corrente Até não poder desistir Na volta do barco é que sente Quando deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva Mas vinda você irá guiar Mas desde chegar a roda viva No dia seguinte passou 9h45, 9h50 É, temos um porém aí Que a novela começa sempre depois do programa do Ratinho Que é um programa de super audiência no SBT, né? Então tem dias que ela varia um pouquinho de horário Mas vale a pena, sabe? Ligar a TV lá e dar uma olhada É nessa faixa A novela tá muito bem cuidada Muito bem feita O Bouri é um grande diretor Tiago Santiago é um cara de extrema coragem O SBT tá apostando nessa novela Com imagens bonitas E uma história que eu sinto Que pode fazer a diferença Sabe? Eu como ator me sinto muito orgulhoso De estar com todos esses colegas Que eu tô contrassenando Gente muito boa É um camarim muito bom lá no SBT, sabe? A gente é todo mundo muito amigo E todo mundo vibrando muito positivo Um pelo sucesso do outro E todos pelo sucesso da novela Então, vocês que estão assistindo aqui Esse nosso programa Dê uma conferida lá Vale a pena É Amor e Revolução A partir das 10h15 Liguem no SBT Que é logo depois do programa do Ratinho Tá aí E falando sobre essa questão da produção Que você tava dizendo Como é que é o figurino? Quantas trocas vocês têm? Como é que é isso? Sabem números, alguma coisa disso? Olha, eu não tenho a menor ideia Mas eu sei que é muito trabalho É muito trabalho mesmo Porque a gente viu na primeira semana Todos os militares Muita gente uniformizada É, tem muito figurante, sabe? Tem uma equipe enorme É um projeto muito grande, assim, sabe? O SBT tá tendo uma coragem muito grande Mesmo de expor Porque não tinha como não ser assim, sabe? A gente fala de momentos Na novela em que tem passeatas Manifestações de estudantes Então isso envolve Então isso envolve muita gente Envolve muita pesquisa de figurino Envolve muita troca Pros atores Pros figurantes E isso Eles estão sendo impecáveis Os figurinos são todos réplicas As gravatas Todas, sabe? Menores E é uma pesquisa muito intensa Eu vejo o trabalho da Cris E de todos os figurinistas Lá da SBT É um trabalho muito bacana Muito bom de se ver E quanto tempo, assim, demora uma diária de gravação? Um dia pra fazer aquela cena, por exemplo Que você Do primeiro dia, né? Que vocês estavam atrás A cena de estreia Ali a gente tava atrás do Batistelli Que é o Licurgo que faz Batistelli e a Jandira Que é o Silveríssimo E os policiais, eles vão atrás deles Num sítio E tem uma troca de tiro Depende Varia muito Ali, por exemplo? Ali você tem efeito especial A gente gravou aquela cena em dois dias Porque tivemos um problema Com o São Pedro Começou a chover Que sempre acontece em televisão Isso, né? As pessoas não sabem disso Mas é uma luta Às vezes você Olha lá na previsão do tempo E marca a gravação com todo mundo E vai todo mundo pra lá E não dá E a gente tem que voltar e refazer Mas eu acho que a gente levou Umas cinco horas pra fazer Porque tinha muito efeito Muita explosão Muito tiro Muito mais coisa do que as pessoas viram A gente passa umas oito horas Gravando lá uma cena Que vai ao ar em três minutos E às vezes passa muito menos também Mas é... É normal É sempre normal Você tem um horário pra entrar E um horário pra sair Enquanto a luz do dia tiver Caso seja uma diurna Claro que caso seja externa A gravação Marcelo, eu queria agradecer A gente já tá terminando Quando o meu produtor fica em pé Porque eu já tenho que terminar Ele começa a andar pelo estúdio Aqui, começa a dar sinal Eu tô vendo ele vai pra lá A gente vai seguindo Achando que tem algum problema com a gente Não, não é Pode ficar tranquilo Muito obrigado Sucesso aí pra novela Sucesso também pro seu programa Muito obrigado a todos Que nos assistiram E sucesso pra todos os atores Que estão na novela É bom que a gente passou a abertura Então tá todo mundo lá Tá todos os nomes Tá todo mundo lá Todo mundo com os nominhos lá Os créditos E eu te agradeço muito Pela oportunidade E mais uma vez Convido as pessoas A assistirem Amor e Revolução Que a gente tá fazendo Com muito carinho E muito cuidado Com essa história Que é tão importante Pro nosso país Valeu, obrigado E pra vocês Uma ótima semana Fiquem com Deus E até semana que vem Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON